Quem sou eu? Depoimento do autor. Filho de Manuel Gonçalves Sotomaior, comerciante, e de mãe Maria da Mota Sotomaior, já falecida, fazendeira, nasci no dia 14 de julho de 1920, na cidade de Bom Jardim, Pernambuco, pelas mãos de Cianinha, velha comadre, muito conhecida e respeitada em toda a região. Fui um menino, como todo menino nordestino, chupei dedo, cacei passarinho e lagartixa com baleadeira, joguei castanha na calçada, furtei goiabas e cajus, brinquei de Lampião e de Antônio Silvino com frutos de jurubeba, tomei leite ao pé da vaca e comi muito nambu assado na fazenda da Perinha.